Olá pessoal, vim mostrar pra vocês a biscoiteira com acessório de metal, tá? Essa biscoiteira é a biscoiteira da Wilton, que eu já testei também lá no site. A gente tem dois modelos, uma simples de plástico, onde os anéis são de plásticos, e essa daqui que tem essa parte de metal, ó, vou mostrar aqui. Essa parte de metal aqui também, aqui é de um plástico bem grosso, tipo um acrílico, né? E os anéis são esses daqui, ela vem com 12 modelos, tá? Só que nesse modelo aqui, dessa loja, que é da Bad Bath & Beyond, vem três modelinhos a mais. Que são esses três modelinhos aqui, ó, quer ver? Deixa eu achar. Aqui, ó, esse, esse e esse, pra fazer esse tipo de biscoitinho diferente. Então, são exclusivos dessa loja aqui, tá? Então, assim, ó, eu queria só mostrar pra vocês o que que é legal dessa biscoiteira. Além dela ser mais resistente, né? Mais anatômica, fácil de pegar, ela tem esses metais, esses anéis de metal, ele é de aço inox, tá? Aqui e aqui. E aí, o tamanho deles é um pouquinho maior do que algumas que eu já tive. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o disco que vem a mais, esses três aqui. Então, vem no total 15 disquinhos pra esse modelo que tem lá no site, tá? Dessa loja, que é uma coleção especial, tá? Então, eu tinha a branca normal, a da que tem simples, que é de plástico. E eu quis trocar porque um dia eu tava numa loja e achei esses discos lindos, ó, de Natal. Né? Que é a estrela, o cajado, o laço. Aqui o alce, o joy. Aí, eu não sei se esse aqui é alce, eu tenho que ver o que que é. E esse daqui, que é o alce, e esse daqui, que é o joy. E aí, o que que acontece? Quando eu cheguei em casa, eu não consegui colocar. Não consegui colocar porque era incompatível. Então, eu tive que vender, passei a minha pra frente pra uma amiga. E aí, eu comprei essa daqui. Porque, de vez em quando, eles lançam essas coleções bonitinhas e aí elas são compatíveis, tá? Então, pra vocês terem uma ideia do tanto que eu gosto de biscoiteira, porque são biscoitos que a gente faz com muito sabor, né? A gente pode trabalhar massa, inventar mil possibilidades de sabores. Só pra vocês terem uma ideia, eu já tive daquela mais simples que imita a Marcato, né? Mas que não é Marcato, mas que por um tempo me atendeu muito bem, né? Ainda me atende, mas é porque depois que a gente pega uma melhor, né? A gente acaba acostumando. Essa daqui, ela é de alumínio, tá? E aí, eu queria só mostrar a diferença do disco, pra vocês saberem, né? Porque a da Marcato, gente, ela custa aí 700, 800 reais. Essa daqui, o disco é de alumínio, e aí eu só queria mostrar a diferença. Porque até uma colega nossa, comprou comigo, ela tem fábrica, e ela falou que ela não gostou desse modelo da Wilton, porque ela achou o disco grande. Mas depois, eu fiquei muito curiosa e fui olhar. É muito pouca diferença. É quase que imperceptível. Deve ser coisa de um milímetro. Olha, é muito pouco. A diferença é mínima. Eu não sei se ela fez uma comparação com a da Marcato que ela tem. Tanto é que depois ela até comprou outra Marcato. Então, eu acho que porque ela tem fábrica, tem que ser tudo padrão, na mesma medida, no mesmo tamanho, talvez ela não tenha gostado. Porque uma diferença de um milímetro, numa quantidade enorme de biscoito, faz sim a diferença, tá? Então, basicamente, essa daqui que vocês encontram aí, tem que tomar muito cuidado. Porque tem umas chinesas super vagabundas que não vale a pena comprar. Elas estouram a mola aqui, ó. Essa daqui eu tenho há muitos anos, tá? Ela é uma marca melhor, que eu, inclusive, já vendi no site. Mas depois que eu achei a da Wilton de Aço, eu preferi, né? Porque, assim, essa daqui não tem um fornecedor fixo. Cada hora você acha um fornecedor diferente, aí você tem que testar a qualidade mesmo, tá? A minha que eu gosto é dessa marca aqui, mas ela é muito, muito antiga. Foi a primeira que eu tive. Ó, ela tá até com a caixinha guardada, bonitinha. Me atende. Quando eu quero fazer, eu uso ela também. Mas eu acabo esquecendo, né? Porque, às vezes, eu quero usar esses aqui, que são da biscoiteira da Wilton, tá? E só pra vocês terem uma ideia do tanto que eu gosto, olha essa minha biscoiteira. Muito, muito antiga. Ó, novinha. Guardadinha na caixinha. O disco dela, ela é muito antiga, tá, gente? O disco dela também, olha, eles são bem padrões. Ele fica do mesmo tamanho do disco da Wilton, tá? Então, esses discos, eles são muito padrões. Essa daqui é uma biscoiteira muito antiga. Vocês podem olhar até pela caixinha, né? Que já tá, ó, bem velhinha, bem amarelada. E eu confesso que eu quase nunca usei essa daqui. Porque nessa época, quando eu ganhei essa daqui, eu não fazia muito biscoito. Eu comecei, inclusive, com os biscoitos caseirinhos, né? Porque eu fornecia pra Caixa Econômica Federal, fazia lanche e tudo. Mas eu não tinha o know-how que eu tenho hoje, né? E agora eu quero olhar, porque eu resgatei essa daqui minha, né? Então, eu quero fazer... Porque ela parece ser igual, mas ela é de plástico, né? E eu quero ver como é que... Se tem alguma diferença, se os biscoitinhos saem... Mas, gente, é outra qualidade, olha, das coisas antigas, né? Ela é de um plástico super resistente, né? Então, é só uma curiosidade aí pra vocês. Que, geralmente, os discos são quase todos do mesmo tamanho. A diferença é muito pouca, tá? E a que a gente tem lá na loja agora é essa daqui. E é igual, parecida, da mesma marca, mas só que de plástico. Que ela é boa também, funciona bem. Mas, claro, gente, é plástico. Uma hora o disquinho pode estragar, tá? Eu tive uma pessoa... Se você não souber colocar o disco, porque tem segredo pra colocar o disco aqui. O disco, ele tem o lado certo de colocar. Principalmente, essa daqui, não tanto. Porque essa daqui, ela é toda lisa. Mas, se vocês observarem, tá? Só a título de curiosidade, a maioria das biscoiteiras... Eu nunca tive uma marcada, eu não sei se ela é assim. Mas ela tem um degrauzinho aqui, ó. Então, ela tem o lado certo da gente colocar. E se a pessoa coloca errado, na hora dela fazer a pressão, esse disquinho de plástico pode, sim, estragar. Principalmente, se a pessoa não usar a massa adequada. Porque massa de cookie press é uma massa manteigada macia. Tanto é que é a mesma massa que a gente usa nas mangas de confeitar, né? Quando a gente faz biscoito de manga, a gente usa... Aqui é uma geleia, né? Mas só pra mostrar. A gente usa as mangas, porque a massa tem que ser macia. Então, é a mesma coisa dessa aqui. Independente de ser de plástico ou de metal, por exemplo, você não pode colocar castanhas, frutas na massa, porque não vai passar nos buraquinhos. Então, são coisas que a gente vai pegando com a experiência, tá? Então, é isso. Eu queria mostrar essa curiosidade. Queria mostrar a minha relíquia aqui, que eu tô louca pra estrear. Uma amiga minha trouxe do Brasil pra mim, tá? Porque tava lá nos meus pertences, né? E assim, né? A gente não desfaz das coisas que a gente gosta. Essa daqui é super antiga também, não desfaço, né? Que é essa marca aqui, que foi uma que eu usei muito no Brasil. Quando eu comecei a fazer os meus biscoitos caseirinhos pra valer, eu usava mais dessa daqui. Eu realmente tinha esquecido dessa minha aqui. Ela tava guardada lá, no fundo do baú, né? Como dizem. Então, gente, se vocês quiserem uma boa biscoiteira, essa da Wilton não deixa nada a desejar. Aproveitem que ainda tem a pronta entrega. Geralmente, eu vendo dela por encomenda, tá? Ela é pesadinha, robusta, fácil de manusear e maravilhosa. E o mais legal, pode ser que apareçam essas coleções aqui, né? Que a gente pode ir mudando os desenhos de vez em quando. Então, é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!